Os 5 maiores felinos do mundo. Em quinto lugar temos o guepardo. Nativos das savanas africanas, eles têm um peso médio de 60 quilos e um tamanho de 2,10 metros. O leopardo habita diferentes regiões da África e da Ásia e seu comprimento chega a 2,3 metros, incluindo a cauda. Em terceiro lugar temos a onça-pintada. Excelentes nadadores e escaladores, esses felinos têm cerca de 2,75 metros de comprimento total. O leão conta com uma envergadura de aproximadamente 3,9 metros e um peso médio de 190 quilos. A maior espécie de felino do mundo é o tigre. Com 3,3 metros de comprimento e 300 quilos. O leão conta com uma envergadura de 1,5 metros de comprimento total. O leão conta com uma envergadura de 1,5 metros de comprimento total. O leão conta com uma envergadura de 1,5 metros de comprimento total.